Boa tarde a todos, eu me chamo Carolina, estou concluindo o curso agora, assim como os meus amigos, o Magnum e a Eunice. A gente está muito feliz com essa conquista, estamos os três concluindo e a gente tem uma história parecida, os três estão fazendo a segunda graduação, então a gente está bem contente com essa conquista e ficamos muito felizes com essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui, nesse contexto todo da pandemia, que teve a apresentação do artigo, foi um pouco diferente, então a gente ficou bem animado com a possibilidade de dividir um pouco da nossa pesquisa, dos nossos estudos. Quero agradecer, já começar agradecendo ao professor Ricardo Ângelo, eu acho que ele não está aqui, a minha visão está muito boa, minha vista não anda muito boa, eu acho que ele não está. Mas de antemão eu já agradeço toda a contribuição, todo o incentivo, todo o apoio na construção desse trabalho. Eu não sei se vocês conseguem ler ali, eu até anotei aqui, porque como eu disse, a minha vista não anda boa. O título do trabalho é Mentos Estressores durante o período gestacional e seus impactos na saúde mental da mulher. Como surgiu a ideia da gente pesquisar sobre isso? Tudo começou há mais ou menos uns, pouco mais de dois anos atrás, quando eu engravidei durante o curso, durante a graduação e vivenciei pela primeira vez essa experiência de engravidar. E aí quando eu adentrei nesse mundo da maternidade, nesse mundo das gestões, eu comecei a observar uma série de coisas em relação à grávida que o meu olhar nunca tinha se aberto para isso porque eu nunca tinha vivido essa experiência. A gente ouve ralar, mas nada como a gente vivenciar. E aí eu observei o quanto essa gestante era uma mulher vulnerável ao adoecimento, por diversos motivos, por diversos eventos estressores que podem vir a influenciar na sua saúde mental. Como surgiu o período de nós cursar, para a gente cursar 4 a 2, a gente tinha que escolher o treino, eu partilhei com eles, eles gostaram bastante do treino e nós nos debruçamos e estudamos para construir. Então, essa vivência pessoal acabou desencadeando aí o nosso trabalho de conclusão de curso. E o objetivo geral do nosso trabalho é justamente verificar que eventos estressores são esses. E mais especificamente, a gente vai, a gente foi tentar buscar, encontrar se esses eventos estressores causam impacto na vida dessa mulher. E que eventos estressores seriam esses? Para cada mulher, a maternidade, a vivência da maternidade é uma coisa única. Então, para cada mulher é uma experiência única, muito particular. Para algumas é um momento muito leve, muito alegre, muito tranquilo. Para outras, nem sempre é tudo assim tão feliz, tão alegre, nem tudo é tão cor-de-rosa como se pinta. Há muitos problemas também. Então, existem muitos fatores que podem desencadear problemas na saúde, que podem desencadear transtornos e influenciar a saúde mental dessa mulher. Como, por exemplo, essa gravidez, foi uma gravidez desejada ou não? Como é a atual situação econômica dessa mulher? Ela está empregada? Ela está desempregada? Ela se preparou para esse momento? Houve um planejamento? Ela é casada? Ela tem um companheiro que partilha dessa mesma ideia, que a apoia? Ou não? Ela ficou grávida e ela já está só porque a outra parte já sumiu. Essa mulher já tentou engravidar outras vezes? Ela já perdeu algum bebê? Ela está muito ansiosa com essa gestação? Então, tem uma série de fatores, para citar rapidamente, que podem influenciar nesse momento que já é de tantas transformações físicas, hormonais, psicológicas. É toda uma mudança que vai acontecer na sua vida, uma mudança permanente, não é uma coisa passageira, é uma mudança permanente. Além desses fatos, desses eventos que eu citei, tem uma série de outros, como, por exemplo, o medo do parto, a amamentação, como é que vai ser? O meu corpo vai mudar, não é mais o medo? Como é que vai ser a minha vida após a chegada desse filho? Então, tem uma série de coisas que podem desencadear problemas. Boa tarde a todos. Eu sou o Magno, bendito fruto entre as minhas duas amigas, que acolheram desde o projeto de Patalú, a gente tem passado com Patalú. E ressaltar, primeiramente, que a Gitaço tem uns grupos de estudo, e nós temos o grupo de estudo da professora Luzinha, do pré-natal psicológico, que também tem um suporte na pesquisa junto à metodologia do trabalho, que envolve, por conta da pandemia, uma pesquisa bibliográfica narrativa. A gente queria ir para a cama, queria pesquisar com grávidas, mas, infelizmente, por conta da pandemia e tudo isso que ocasionou, a gente teve que recorrer à formativa. Mas, desse lado, ele levou para um vieres metodológico muito interessante, que deu suporte teórico, que foi, juntamente com a pesquisa que a gente fez na metodologia, para o lado das políticas públicas. A saúde militar materna no Brasil foi regulamentada, começou a ser discutida e regulamentada em 81. Muito recente, né? Em 2011, fazendo um recorte bem, depois a gente envia o artigo para quem quiser ver, já estamos desenvolvendo já para apresentar mais na frente de outros trabalhos, que em 2011, quem é a mãe aqui? Levanta o braço. Todas fizeram a caderneta da gestante, mas na caderneta da gestante não vem falando do pré-natal psicológico. É um recorte. É, só se preocupa com o físico. O único recorte na legislação, quando fala, principalmente nos cadernos de atenção de saúde básica, é que se a mulher sofrer algum tipo de violência, aí ele não determina qual o tipo da violência vai ser encaminhado para um atendimento psicológico. Então, todo o caso de depressão pós-parto, veículo e as consequências após o nascimento do bebê, são muitos estudados, mas durante o período gestacional, não tem na legislação. Então, o que acontece? Existem três projetos de lei, e isso na metodologia deu suporte justamente para a gente encerrar essa parte, que é o que a Vanessa vai falar dos resultados. Mas, na nossa pesquisa, e quando a gente se detalhou por um lado mental, mas que existe também uma questão de saúde pública, o artigo vai tomando vida, ele vai se transformando. E isso o professor Ricardo nos orientou assim, de forma magnífica, ele disse assim, vocês têm um objeto recortado, mas que ele está vivo o tempo todo, ele não pode ser engessado. Então, a gente acabou aglutinando no artigo essa questão de saúde pública. Então, é isso que o nosso conselho aqui, como aluno, como estudante, como colega de vocês aqui, quem for fazer pata 2, pata 1, não ingeste tanto o tema, ele tem que ser recortado, mas ele tem vida própria em qualquer área da psicologia. Então, essa foi a descoberta fascinante que a gente teve, foi assim, uns 45 segundos do recorte finalizado, ele disse, epa, mas eu achei isso. Aí, aqui, faz o recorte. A gente pega os artigos na bibliografia, faz o recorte, lê, tira o duplicado, vê, cortamos em 26 artigos, mais a legislação. Então, finalizando, nós temos três projetos de lei atualmente no Congresso Nacional e no Senado, em que eles determinam a atuação da saúde básica já com pré-natal psicológico, mas estão em andamento desde 2006. E um altera o ECA para ter também esse atendimento ao pré-natal psicológico já na forma de lei, que é o que nós não temos. Lembrando que 52% da população brasileira é composta de mulheres. Essa grande maioria gera frutos de novos cidadãos. e a gente está discutindo se a mulher ainda tem direito a absorvente, quanto mais o pré-natal psicológico, quanto mais o acompanhamento pós-natal. Então, assim, e os homens se apropiem do tema, cheguem junto à casa das mulheres. Eu estou aqui juntamente com os meus amigos pelo convite, mas quando eu entrei no grupo de pré-natal, só eu e o mundo amigo, né, os pais, os futuros pais, que se apropriar junto com a mulher, porque é uma tarefa em conjunto, porque um pode até, o conceito da família, a gente pode mudar, mas um precisa do outro quando se faz necessário. Então, o homem também tem que se apropriar das questões da saúde da mulher e quebrar esse estereótipo também. Levando isso, vai falar. Bem, boa tarde. É um prazer, né, poder estar aqui e apresentar o nosso trabalho. Bem, eu fiquei com a incumbência de falar dos resultados, né, dos achados da nossa pesquisa. Como o Mago falou, né, foram 26 artigos que a gente acabou utilizando depois do reporte, né. E aí a gente se depora com essa questão, né, é uma carência, né, de estudos, de pesquisas, né, diante dessa temática, relacionadas a essa temática, né, é uma literatura escassa. E aí, é assim, tem relação, né, os eventos estressores, eles têm relação com a doença mental da gestante, os resultados, eles apontam para uma relação positiva, né, de, tipo, a incidência dos eventos estressores, eles vão gerar, eles podem gerar um adoecimento mental. E quais são os principais transtornos que a gente identificou, né, a ansiedade e depressão? Não estou enxergando. Perdão, acabou atrasando o que eu quis. Bem, gente, tem uma relação positiva, né, com a ocorrência de eventos estressores, grande período de infracional, né, e os principais transtornos identificados foram ansiedade e depressão, e aí a gente tem que colocar, assim, a ansiedade, ela está mais relacionada à gravidez, né, e aí, assim, o primeiro trimestre, ele tem uma ansiedade maior, porque aí é a descoberta, né, vou ser mãe, a minha identidade, ela está ali, né, não sou mais eu, eu preciso fazer esse papel de mãe. O segundo trimestre, ele, mais tranquilo, é colocado pela literatura, né, e o terceiro trimestre, ele vem aí com um pico maior de ansiedade, porque aí se aproxima o parto, né, e todas as questões que a Carol colocou. E a depressão, ela, vamos dizer assim, ela tem uma incidência maior no puertério, né, e aí a DPP, que é a depressão pós-parto. Bem, dentre os prejuízos e aí que podem ser gerados, a gente tem a questão da vinculação da criança, né, da mãe com o feto, e aí isso pode ser prejudicado, tanto na gestação como no puertério, né, o desenvolvimento do feto, né, porque aí a gente vai ter também uma questão de partos prematuros, né, crianças com baixo peso, né, então os prejuízos que a gente identificou foram esses, certo, e aí, né, como medida de proteção, como medida de cuidado para essas gestantes, o pré-natal psicológico, até então a gente tem esse pré-natal e aí a gente identificou que esse outro P de psicológico, ele precisa ser integrado no torno do tempo, ele precisa ser integrado no pré-natal comum, né, nesse pré-natal que tem esse caráter de biomédio. Bem, dá pra ir tempo, que agora eu acabei de me agoniando com a expressão do tempo. Bem, e a importância, né, o Marco já colocou, se viabilizem políticas públicas para o pré-natal psicológico, porque essas demandas, né, que elas são características, elas são inerentes ao processo gestacional, elas precisam de um profissional de escola para poder atender essas demandas, né, e daí a gente, enquanto profissional da psicologia, e aí um caminho, né, de atuação, vamos dizer assim, e aí a gente precisa se unir, enquanto categoria, né, para ter esse olhar, né, para essa demanda das gestantes, né, que é tão importante. Eu acho que, como a ideia foi da Carol, então, assim, eu pegar a minha surpresa, ela vai encerrar, porque o tema foi ela, eu agradeço demais a sua confiança em mim, algumas vão deixar só mais um link antes de encerrar, é, foi o que a professora Thalita falou uma vez, ela disse assim, aproveita o tempo da faculdade o máximo possível, façam amizades, porque depois, quando se formam, ficam muito sozinhos, a prática do psicólogo, então, sejam amigos, é, façam amizades, participem do grupo de estudos, procurem a professora coordenadora, né, procurem a Kenia, o professor Bruno, que está ali atrás, que foi, né, foi nosso orientador por um tempo, então, assim, Carol, você sabe? Acho que o tempo até já encerrou, não, só agradecer mesmo, agradecer eles terem topado, né, esse tema, que veio, assim, muito de uma experiência minha, pessoal, né, mas engraçado, assim, durante toda a minha gestação, que foi maravilhosa, vários professores me viram grávida aqui, era uma torcida só, foi tudo muito tranquilo, graças a Deus, muito saudável, gravada, muito leve, mas, assim, eu fui, eu, desde o começo, eu comecei a colher muito material, a anotar as coisas que eu ouvia, as coisas que eu via, não só comigo, mas com outras grávidas também, eu sempre achei que aquilo ia dar em alguma coisa, né, eu falei, não sei porquê, mas isso aqui me parece, assim, pan para as mangas, né, como se diz, pode render no trabalho, né, muitas coisas que as pessoas falam para a grávida, né, eu mencionei aqui alguns eventos estressores, que são mais conhecidos, digamos assim, mas tem uma série de outras coisas, coisas que a grávida ouve, coisas desagradáveis, que a mulher ouve, que você se pergunta, meu Deus, né, eu ia até contar, aquele mais caliente, assim, se está... Pessoal, muito obrigada, a gente está tão feliz, isso já quer se empolgou, já chorou o tempo, tá, mas, obrigada. Obrigada, né, porque agora a gente quer saber. Eu vou passar agora para vocês perguntarem, já, pessoal. Não, eu vou contar, né, eu comecei, é até engraçado o comentário que eu, um comentário que eu ouvi, e hoje a gente está aqui, né, logo que eu engravidei, né, quando a barriga começou a crescer, vem aquela curiosidade, o pessoal pega na barriga, o professor olha, aí uma professora daqui, da psicologia, olhou para mim e disse, ixi, engravidou, acabou a produção acadêmica, você não se informa mais, eu digo, meu Deus, que estima, o trabalho vai dar certo, eu vou continuar, eu tenho um certo titular, né, e deu certo, né, que eu estou certa, eu estou aqui contando a história e apresentando o trabalho de conclusão, então, essa ficou, assim, marcada, a gente ri muito, contando, a gente, poxa, a gente ouviu de um professor, né, mas é isso, né, então, assim, eu acho que eu não fui a única grávida que ouvi coisas absurdas, eu conversei com muitas grávidas, por isso que ele falou, assim, a gente queria muito ter ido para tanto, né, ter feito um trabalho, assim, que eu acho que ele deu um trabalho bem bacana, mas não era possível, mas, assim, eu acho que tudo é como você leva, né, eu levei com muita leveza, com muita alegria, né, e aí, está tudo certo, meu filho já está com dois anos e um mês, já está, vou já ir embora para ganhar crédito, né, e é isso, alguma pergunta? Tem, no caso dos estudos que vocês fizeram, quando se torna a política pública, que ele se torna a lei, né, no caso que está em andamento, vocês acham que é obrigatório toda gestante passar pela essa parte psicológica ou seria em andamento a parte, como necessitário? Olha, a gente não parou para pensar sobre isso, né, mas, assim, vou dar a minha opinião, né, eu acho que talvez fosse importante, sim, né, eu acho que talvez fosse importante, assim, como se cuida tanto do corpo, do corpo da mãe, do corpo do bebê que está se formando, por que não cuidar da saúde mental dessa mãe que também vai nascer, né, há muito esse estigma de que toda mulher já nasce mãe, a mulher sabe tudo, a mulher domina tudo, né, e não é assim, não é assim que acontece, a gente sabe que não é essa maternidade, também é uma construção, é tudo muito difícil, né, então, eu acredito que talvez fosse importante todas elas, né, não como uma obrigação, uma imposição, mas um cuidado, né, com um a mais, e eu fico pensando como isso não seria preventivo para as dificuldades do corpo e pele, né, quantas mulheres enfrentam a depressão com os partos, muitas vezes essas depressões chegam a suicídio, então, esse trabalho preventivo certamente diminuiria consideravelmente esses números. Só complementando, assim, na questão mesmo do viés tratamento, ele pode ser tanto individualizado, mas a literatura, ela fala muito do processo grupal, é um grupo grávidas, né, em um número, e elas vão compartilhar esses premios, quem já fez processo grupal, né, tem umas teorias que falam, então, no ciclo gravífico, ele é recomendado isso, porque você lá vai experimentar apenas a gravidez, você vai esquecer de lá o fator financeiro, o fator do seu casamento, do seu relacionamento, e vai só experimentar. Então, são 10 sessões durante esse período da gravidez, que vão abordar temas específicos para esse período, inclusive o ruto, que pode sofrer um aborto, né, espontâneo, ou então, porque vai casar em alguma coisa, então, assim, até a mulher ter o neném, então, vai ter os encontros, e depois, quando ela, o neném nasce, vai ter um acompanhamento, e se cada ela quiser um psicólogo, ela dá a parte do pós-péu, que é pôr um encaminhamento, mas eu acho que deve ser uma política, assim, eu acho que deve ser, eu acho que sim. Boa tarde, como vocês falaram, né, esse tema é desde tempo novo ainda, e tem muitos atestas ainda a se discutir, né. Eu fui mãe também, não, com 19 anos, e meu pai e minha mãe eram muito rígidos, né, então, eu não sabia, assim, quase nada de gestação, de como lidar, né. E eu acho, sim, super importante esse tema, porque até também a questão psicológica do companheiro, né, porque, dentro do que você trouxe, que você ouviu do professor, eu ouvi do meu companheiro te dizer, assim, que eu falei que queria me separar, né, e ele disse assim, ah, mas ninguém vai te querer com o bebê, né, então, como essa, é extenso, né, esse apoio e importante. Então, eu não ia fazer a pergunta, não, mas o que ela falou me fez fazer. Porque, essa questão da gravidez, ela é um fenômeno irreversível, não é? Por mais que não dê certo, digamos, que tem um aborto, digamos, é irreversível. Porque se é um processo que a pessoa vai passar, ele não vai apagar, é difícil. E, no entanto, como vocês falaram, não é dada a importância que deveria ser dada. Até quando você tem um filho, é um processo irreversível. Quem vai te querer se você tem um bebê? Não é? Então, é uma coisa que realmente mudou muito a vida da mulher. E eu achei esse trabalho bastante ótimo nesse sentido, porque é uma coisa que conheci falar bastante, né, porque a mulher também não nasceu para ser mãe, a propósito da natura. E quando nasce um bebê, nasceu uma mãe, é mentira. A mãe nasce, decorrer do processo, né, mãe e filho, bom, se vai nascer, se vai nascer, se vai nascer da mãe, né. Pois é só isso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, pessoal. E, realmente, é como você falou, né, a gente ouve coisas, se a gente fosse fazer aqui uma apanhada com as mulheres, saíram muitas de trabalho, né, da nossa sessão, né, não grupal. Com todas essas... Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada.